A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CALLANDO Y NO SABE COMO CALLANDO LAS LIDAS DE MI CORAZÓN APRENDIENDO A CALMARME LA ENDE DANDO LA SALIDA PARA VER QUE NO ES REAL QUE NO SURJAN LOS PROBLEMAS CUANDO CALLA LA CIUDAD QUE NO SIGAN LAS LUCES QUE NO SIGAN LAS LUCES QUE NO SIGAN LAS LUCES VEN, PONTE CERCA DE LA PUERTA QUE QUERO COMPARTIR CONTIGO TODAS MIS CARETAS VEN, VEN Y ACÉRCAME LA OREJÁ QUE QUERO SUSURRAR MIS SECRETO SIGUE DEMÁS PARA PARA PAPA 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 QUERO QUE ME CREAS QUE TENGAS EN CUENTA QUERO HOY CENAR CONTIGO Y NO HAY NADA EN MI NEVERA PARA PAPA NO LLEGO EN MI BALSILLO MIL MILLETES SON LOS SUEÑOS DONDE MES VAMOS A VER SON LOS SUEÑOS SON LOS SON LAS SALIDAS COMO SI FUERA UN ANIMAL QUE NOS SURJAN LOS PROBLEMAS Y LLOREMOS DE VERDAD QUE NOS SIGAN LAS LUCE QUE NOS SIGAN LAS LUCE VEN POTEN CERCA DE LA PUERTA QUE QUERIERA QUE QUERO COMpartir CONTIGO Eu vou todas as minarezas Vem, vem e acércame a breza Que quero susurrar Mis secretos se me dejan Paraparapapa 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 Como se fuera un animal Deslozando esa puerta Para no volver a entrar Oh, oh, oh Y suba Escenario principal Solo quedan 10 segundos Para volver a empezar Paraparapapa 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 Parapapapa Quando o jefe não te dê as graças Quando te dê o nobel de la tua vida Quando te sienta assim E não te parem de parar Quando não venga ninguém a teus conciertos E seaste dentro do coração Quando linhas este adiós entero Portada de Rolling Stone Quando linhas todo aqui em fevereiro Quando não o volvas a fazer mais Pensa que eu sempre tendo um buraco Para volverlo a tentar Por se te faz falta, eu estaré aqui Sou uma par de versos de metros de ti E é que em cada história, legenda Há um ponto sem fim Que o que era e volta E as cartas do banco serão certas E não tem mais sonhos por vender Quando linhas comprem o silêncio E linhas caem as canções Tu sigues soñando despierto Os lunes são os padres e já está Por se te faz falta, eu estaré aqui Sou uma par de versos de metros de ti E é que em cada história, legenda Há um ponto sem fim Coge a ar e volta Coge a ar e volta Por se te faz falta, eu estaré aqui Sou uma par de versos de metros de ti E é que em cada história, legenda E é que em cada história, legenda Há um ponto sem fim Coge a ar e volta Amém. 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 Com a teva sorte, a que mai espera, voles nis de gos a la carretera, un estiu em mig, de cidades passadas, com a aquest moment... Què diu, Pablo? O que diu? Já na hora acaba a ver, com a teva vista, na vida te. Tornarem a sortir al carrer, la nostra guerra é a surgir. Tornarem a sortir al carrer, i les cançons que abans cantaven, que els fes i des d'aure i el sol miraven cert. Oh, 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 oh. Torn a la màxina, l'ha penedit els caders, l'ha parat per l'esperança. Tornarem als tílies, or als grans dels més petits, que ho pateixen en abrilars. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL